Eu vou, eu vou, agora, agora eu vou, eu vou, eu vou Na casa do Tião, fala tipo, fala tipo, eu vou Tô chegando na casa do Tião, ô Tião, ô Oi, Chalinho, o Tião não tá, mas você pode entrar, só tá eu, a Santinha Ai, pode entrar, eu queria te mostrar uma coisa, vem cá Ai, então eu vou entrar, porque eu te vejo, Chalhinha Eu queria te mostrar minha Chalhinha, eu acabei de aparar ela com a tesoura E ela tá bem cheirosinha, lavadinha Tá louca, claro que não, deixa de pintar Eu acabei de cortar minha Chalhinha com a tesoura, tá cheirosinha, volta aqui Não, por favor O Tião, 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 o Tião O que que tá acontecendo? É a Santinha O que que tem a Santinha, ô Célio? Ela disse que queria mostrar a Chalhinha pra mim Ela tá lavando a Chalhinha lá Mas tu não gosta disso, ô Célio? Ai, ela rola, tu não sabe que eu não gosto de Chalhinha Opa, ela tá lavando a Chalhinha? Essa oportunidade, ô Célio, eu não vergonhou nada desse mundo Eu vou lá agora mesmo Tchau Opa, ela tá lavando a minha Chalhinha Opa, ela tá lavando a minha Chalhinha Tchau 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 Oi, Tião Ai, Tião, tu nem sabe O Célio saiu daqui correndo Só porque eu queria mostrar a minha Chalhinha pra ele Que eu tô lavando aqui É, Santinha Você sabe que o Célio não gosta dessas coisas Sem me oferecer a Chalhinha pra ele Mas eu gosto Você não quer ver a minha Chalhinha? Ela é tão bonitinha Hoje eu aparei ela na tesoura Tá tão cheirosinha Hum, você quer ver, Tião? Ai, eu quero ver agora, ô Santinha Só se for agora Mostra aí a Chalhinha pra mim ver aí Tá lavadinha, cheirosinha Eu quero ver agora Claro que eu mostro pra você, Tião É, mostra, mostra, mostra Que eu quero ver a Chalhinha sua, ô Santinha Essa aqui é a minha Chalhinha, né? Nossa, é isso que eu queria ver, Dão? Ah, sim, Tião Nome dela é a Chalhinha Você pensou que era o quê? Não, eu tava pensando nada, não Eu pensei que era isso mesmo, um gato Ah, não O Célio saiu correndo com medo da minha Chalhinha Será que ele não gosta de gatinha? Ah, não sei porque o Célio gosta de gato, não Mas eu gosto muito de gato Principalmente preto Deixa eu voltar pro meu serviço Que é a melhor coisa que eu faço Célinha, que eu me chamo para ver Calma, calma, calma Uai, o Tião foi embora Parece que é chateado O Célio também não gostou Será que ninguém gosta da minha Chalhinha? É isso aí galera, gostou do vídeo? Então compartilha com seus amigos aí Deixa aquele like Se não for inscrito, se inscreva aí Eu também vi avisado um evento Que a gente vai montar dia 8 de setembro Lá no teatro do César A partir das 6 horas da tarde Você que é de Belém do Pará ou então da Redondeza E quer ver o nosso trabalho aqui O Pato Conselheiro E a panelinha 2.0 Então corra lá Que nós vamos estar lá O ingresso será 10 reais E um pacote de fraude descartável Vai ser um evento beneficente para a Santa Casa Aqui tudo é feito de coração Você quer apoiar esse evento aí E quer dar uma força pra nós Então corra lá E se não gostar disso então Compartilhe pro seu inimigo então Nós vamos estar lá esperando vocês Eu, Pato Conselheiro E panelinha 2.0 Tamo junto galera Cruze aí, tchau